San Antonio, Texas, é o local de um dos mais desconcertantes e misteriosos mitos urbanos dos Estados Unidos. Ele contém elementos de uma história de fantasmas, combinados com ocorrências sobrenaturais que se perpetram. Nossa história começa na intersecção dos trilhos da estrada Villamane e da estrada de ferro Southern Pacific. Dowsha Williams é autora de vários livros sobre a história do Texas e acontecimentos sobrenaturais. A história em várias versões tem sido contada há muito tempo. É sobre um ônibus cheio de jovens e estudantes que estavam deixando San Antonio num final de tarde sombrio de outubro. A rota do motorista de ônibus o levou pela estrada Villamane, até onde ela faz uma intersecção com os trilhos da estrada de ferro Southern Pacific. Na tentativa de atravessar, o motorista parou o ônibus em cima dos trilhos. Vamos! 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 A história tem variações. Alguns afirmam que era um ônibus de uma igreja em vez de um ônibus escolar. E a história já foi situada nas décadas de 20, 30, 40 e 50. A idade das crianças também é motivo de discórdia. A história diz que, desde o acidente entre o trem de carga e o ônibus escolar, os espíritos das crianças mortas ficaram neste lugarinho especial. E se um carro para a uma certa distância daqui e é deixado em ponto morto, apesar de haver um pequeno aclive, ele subitamente irá começar a se mover como se pequenas mãos invisíveis ou empurrassem para garantir que passem em segurança pelos trilhos e não fique preso, como o ônibus escolar ficou naquela trágica tarde de outubro. E as pessoas passam talco ou amigo ou farinha na parte de trás de seus veículos e o que acontece é que pequenas mãos ficam impressas e as pessoas veem as marcas dessas pequenas mãos. Uma professora e seu grupo de alunos estava passando enquanto a nossa equipe filmava o local. Então, o que acha que está acontecendo? Quando estamos passando sobre o... É só um aclive? Não é um aclive. Onde está o aclive? Conça gravitacional e explicação científica. Mas é elevado. É elevado bem aqui. Como atravessamos isso? Só acho difícil acreditar que elas vão ficar nesse plano por tanto tempo e não há registro algum disso. E nenhum dos pais veio reclamá-las. Mas elas têm uma missão. Elas estão aqui neste plano. Você está falando dos planos de existência. É. Você não quer dizer como o lugar entre o céu e a terra. Certo. Minha irmã está envolvida nessas coisas mediúnicas, no jogo da mente e o terceiro olho. Um dia, quando ela estava passando pelos trilhos, do mesmo jeito que nós passamos pelos trilhos hoje, ela estava atravessando os trilhos, indo para lá. E uma limusine vinha para esse lado. E ela viu uma menininha empurrando a limusine. Ela pode descrever a menininha em detalhe. Se você está imaginando alguma coisa, ela pode descrevê-la da mesma maneira todas as vezes. Como pode ser? A limusine nunca parou para pegar essa menininha. Para onde ela foi? Esta história é muito popular na cidade de San António. Eu arriscaria dizer que a cidade tem mais de um milhão de habitantes e que 75% das pessoas, independente do tempo que vivem aqui, têm algum conhecimento sobre o que ocorreu lá, naquele local dos trilhos de trem. Acredito que as crianças realmente estão empurrando o carro sobre os trilhos. Nós pusemos o carro em ponto morto e ele passou sobre os trilhos. Acreditamos que foram os espíritos das crianças. Já vi as impressões digitais das crianças, marcas de suas mãos por todo o meu carro, quando coloquei pó sobre ele. E eu acredito que sejam elas que estão empurrando o carro, estão fazendo isso porque não querem que aquilo aconteça novamente. Até este momento não vimos nada nos nossos registros que possa substanciar que esse incidente realmente ocorreu. Então, acho que uma conclusão lógica sobre isso, em particular, é que ele nunca aconteceu. Nossas informações aqui na biblioteca datam de 1865. Eu venho recebendo há muitos anos telefonemas de historiadores, da nossa equipe, do público, de leitores, todos interessados no acidente de ônibus no cruzamento de Shane e Vila Main. Algumas histórias indicam que tudo aconteceu mais de 60 anos atrás. Alguns dizem que aconteceu 40 anos atrás. Mas não há nenhuma evidência nos registros que mostre que isso aconteceu. Se a história não é verdadeira, qual a explicação para as ruas da vizinhança próxima levarem os nomes das crianças que morreram no acidente? Nossa equipe contatou o especialista local, Roy Williams, ex-comandante da Polícia Rodoviária do Texas, em San Antonio. Com 37 anos de trabalho dedicado, suas credenciais são bem estabelecidas. Pedimos a ele que nos ajudasse a confirmar ou negar a história das crianças empurrando carros sobre os trilhos de trem. Saindo de seu carro, o Sr. Williams verifica a elevação da estrada perto dos trilhos, aparentemente um atrive. Depois de limpar a parte de trás de sua caminhonete, ele aplica uma generosa quantidade de talco. Roy é um sétimo nato. Mas repetidamente a mesma coisa acontece. E como nas histórias que ouvimos, o carro inicia a sua viagem morro acima e sobre os trilhos. Bem, a primeira coisa que fizemos na parte de trás do veículo foi pegar um pano limpo e limpar muito bem para que não houvesse nenhuma impressão remanescente na lataria antes de passarmos o talco. Quando atravessamos os trilhos e depois que o carro parou, no momento em que eu saí, vi impressões muito claras sobre o talco na traseira do carro. Bem, nós definitivamente temos impressões na lataria do veículo. Não tenho nenhuma outra escolha, se não acreditar, porque eu sei que estava limpo antes. E eu olhei, e não havia nenhuma impressão. E imediatamente ao sair, eu vi essas impressões. E uma mão tocou aqui, e tem outra mão aqui. O que mais posso dizer? Não tenho outra explicação para isso, Mas eu posso dizer com certeza que existem impressões feitas sobre o talco que acabei de passar no carro. A história do ônibus escolar de São Antônio é apenas mais um mito. Ou existe mais alguma coisa, talvez na área do sobrenatural, que no momento está além da nossa compreensão. E talvez até mais além dos limites do bizarro. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.